Tamos da paz, agitamos toda hora Praça Cruzeiro, Trevo de Maria Paula Tamos capeta, isso é que te dói Praça Cruzeiro, o Trevo de Niterói Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival, mais ou menos assim ó Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Mais ou menos assim ó Tamos da paz, agitamos toda hora Praça Cruzeiro, Trevo de Maria Paula Maior que um grande elefante, pior que o bicho papão Maior que um grande elefante, pior que o bicho papão Tamos capeta, isso é que te dói Praça Cruzeiro, o Trevo de Niterói Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival, mais ou menos assim ó Tamos da paz, agitamos toda hora Praça Cruzeiro, Trevo de Maria Paula Maior que um grande elefante, pior que o bicho papão Tamos capeta, isso é que te dói Praça Cruzeiro, o Trevo de Niterói Trevo de Maria Paula Que ganhou no festival Mais ou menos assim ó